Música Bom gente, hoje é dia de cinema, eu amo cinema e vou me arrumar com vocês Ultimamente eu tenho muita preguiça pra me maquiar, sério E ainda mais assim né, tipo vai no cinema, não precisa de uma maquiagem Blamurosa pra ir no cinema né Ai esse produtinho aqui é muito bom, sério Só que ele faz uma lambancinha na hora de passar Não sei se é só o meu que ele sai meio assim ó Ele faz uns barulhinhos de punzinho E aí meus amores, o que vocês tem pra me contar? Fazia tempo que eu não gravava vídeo de se arrume comigo né Eu só recebi lá nos comentários Jana, cadê umas vezes de se arrume comigo? Se eu esquecer de mostrar algum produto aqui Eu vou deixar a lista dos produtos que eu usei lá no blog Tá, agora eu tô usando a voz Time Wise da Mary Kay Para uma cobertura mais poderosa né E me contem qual o último filme que vocês viram no cinema Eu vi o último que eu vi faz um mês? Três semanas? Não sei Eu vi o regresso, aquele com o Leonardo DiCaprio sabe Eu amei, é o filme que o meu amigo Léo levou o Oscar de melhor ator Tava torcendo muito pro meu amigo Léo sabe Ai, fiquei muito feliz que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar de melhor ator Ai hoje, eu e o Thiago vamos ver Deadpool, é isso? É um super-homem? Super-herói? Super-homem? Não É um super-herói assim, meio maluco pelo que eu vi no trailer E é com o Ryan Reynolds Eu adoro o Ryan Reynolds Gente, ele é casado com a Blake Lively Que fez a Serena Vender Rootson de Gossip Girl Como não amar né Eles já até tiveram um filinho, acho que é uma filinha Nossa, quem vê assim meu vídeo pela primeira vez Eu sou uma comentarista de filmes e de famosos Quem vê pensa Mas é sério, eu gosto muito dele, gosto muito da Blake Eu acho um casal muito lindo Acho o cabelo da Blake maravilhoso Daí hoje acho que a gente vai ver esse Acho não, a gente vai ver Porque a gente até comprou os ingressos pela internet Vocês já viram esse filme? Dizem que é bem engraçado né Tomara que eu goste Tô muito animada pra ver, né Tipo Só que não Eu até que gostei do trailer Eu não sou chata pra filmes, sabia? Eu sou bem legal Não sou daquelas que Ai, eu não gosto do filme tal Ai, eu não gosto desse tipo de filme Ai, tipo Eu não sou muito crítica pra filmes, sabe? Eu só não gosto muito assim De filmes de terror Porque senão depois eu não consigo dormir Não que eu não consigo dormir Mas eu tenho medo, sabe? Mas eu tô com saudade De assistir uma boa comédia romântica no cinema, sabia? Tô com saudade Eu gosto muito, 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 muito Daquele filme que é com o... Como é que é o nome? Esqueci A esposa de mentirinha o nome É com aquele ator bem famoso Gente, ele é muito famoso Ele já fez milhões de filmes que eu amo Enfim, é aquele esposa de mentirinha Com a Jennifer Aniston E aquele famosão Que faz muitas comédias românticas legais Sério, eu amo aquele filme Eu tô com saudade de ir no cinema Assistir um tipo de filme assim, sabe? Mas, enquanto não lançam Eu vou assistir, né? Tipo, né? Agora eu vou passar um pó Imagina, né? Eu quase não gosto desse pó da Vult Ai, ai Hoje é sábado O seu Thiago está no treino de jiu-jitsu Antigamente, gente Quando a gente começou a namorar Ele nem ia nos treinos no sábado Só ficava comigo Dizia que adorava ficar comigo Não sei o que Hoje em dia Cinco meses de namoro Já nem lembra de mim nos sábados Vai lá pro treino de jiu-jitsu Ai, ai Falei pra ele que a gente ia gravar um vídeo Um mês de namoro Versus cinco meses de namoro Porque geralmente Quando a gente começa a namorar, né? Todas mil maravilhas Tudo perfeito Ai, sei lá Depois de um ano Dois anos Já tá tudo largado Eu falei que já não era Tipo, depois de um, dois anos Já é cinco meses Tô brincando, tá, gente? Não é assim tão Tipo, ó Thiago me abandona Ai, ai Só pra tirar um pouco A cara dele aqui no vídeo Eu lembro que eu já fiz um Se arrume comigo Indo pro cinema Eu fui pro cinema Com as minhas amigas E eu comentei Naquele vídeo Se arrume comigo Vou comentar nesse de novo Que eu amo Amo, amo A pipoca Do cinema Gente Nossa Eu amo demais A pipoca doce, tá? Porque eu pra doce Sou uma formiga E eu amo A pipoca doce Do GNC Cinemas Do Balneário Shopping Minhas falou que já deu Deu de fazer contorno Ixi, eu não tô separando Os produtos Daí depois eu não lembro O que que eu usei, né? Dona Janaína Tafarel Castilho É Janaína Tafarel Castilho Sabia o meu nome Não é só Tafarel Bom, agora que eu tenho A sobrancelha com microblending Eu nem preciso mais corrigir Né? Muito bom Tô me sentindo Tem vídeo aqui no canal, tá? Onde eu mostro Como que eu fiz E agora eu já vou para os olhos Já vou mostrar o esmalte Que eu tô usando É esse daqui da Risqué O nome é Los Encantos da Cataluña Eu nem tinha lido o nome ainda Volta, de novo Los Encantos da Cataluña É uma cor bem diferente, né? Eu adorei Vou fazer um espumadinho marrom Com essa sombra aqui Da Vult MA01 Me contem Como está a vida? O que que vocês andam aprontando? Quais os planos? Tive que parar de gravar Porque o cartão estava cheio Deu tipo Lá passar por computador E nesse meio tempo Olha quem chegou Oi Oi E eu lembrei o nome da Thor Não foi porque o Thiago chegou não Eu lembrei É o Adam Sandler Olha, agora eu vou passar o lápis Cajal da Natura aqui Eu tô com uma linha de só fazer uma esfumadinha aqui Não tô mais fazendo tanto delineado gatinho Porque assim é mais prático E esse lápis é muito pigmentado Eu levei um susto quando o Thiago chegou Gente, que vocês não têm noção Essa noite eu sonhei que entrou ladrão aqui no meu apartamento E levou tipo os móveis da sala sem TV A estante Mas foi um ladrão bonzinho Porque ele colocou outros no lugar, sabe? Aí eu fiquei com isso na cabeça E eu tava na sala Aí o Thiago mandou mensagem Avisando que ele já tinha chego E eu não vi Aí eu só vi alguém tentando abrir a porta E eu já achei que era ladrão Aí sabe o que eu fiz? Eu olhei debaixo da porta Aí dava pra ver que tinha alguém, sabe? Daí ao invés de ele tocar a campanha Não, ele ficou lá quietinho E na porta eu não consigo ver quem que tá ali no olho mágico Porque tem um enfeite Daí tampa o olho mágico Eu não consigo ver quem é Daí eu tava meio cagando Aí eu fui lá falar pra minha mãe Mãe, tem alguém ali? Não sei o que dela Tá, abre a porta Vê quem é Eu não tô com medo Aí tá, né? Fui lá toda corajosa Quando eu abri a porta Tava o Thiago lá Gente, eu gelei Gelei, gelei, gelei Agora eu só vou passar máscara de cílios E daí vocês vão me ajudar a escolher um look, tá? Pra ir pro cinema Eu amo essa máscara aqui de Eudora, gente Eu falei muitas vezes Porque ela é maravilhosa Tô viciada em maquiagem assim, gente Ultimamente Eu tô só fazendo isso Eu passo um pouquinho de marrom assim Uma esfumadinha com marrom opaco E daí faço um esfumadinho com lápis preto Pronto! Então, gente Eu estou pensando em ir com essa calça aqui E ela é da... Sa... Aí tem várias opções de blusa Tem essa daqui que eu gosto bastante Que é mais uma t-shirt Tem essa daqui com alcinha Que ela tem uns detalhes aqui em cima Alcinha não, desculpa É regatinha Aí tem essa também que eu já usei com essa calça E fica uma alça e fica lindo Essa preta e branco com listras E tem só essa preta E só que tem as costas de fora Essa daqui é linda também Eu não sei qual usar, amor Qual que tu achou mais bonita? Ou a preta ou a listrada Hum, muito bem Então, meninas Qual listrada ou a preta? Não sei Vou provar E daí vocês me falam, tá? Então, gente Desculpa que mudou um pouco a qualidade Que acabou a bateria da câmera E ficou lá na casa da Amanda Enfim Aí, ó Essa daqui é a primeira opção, tá? Com a blusa listradinha Ó atrás Como que ficou Eu gostei bastante Eu gosto dessa combinação Porque eu até já usei essa calça com essa blusa Mas eu vou provar a preta Pra vocês verem como fica, tá? E essa daqui é a segunda opção, gente Ela é linda Porque a trás, ó Ela fica com as costas todas de fora Só que Eu não tinha mais provado Essa blusa Depois que eu coloquei esse licor E tá muito apertada Não vai rolar pra usar essa blusa Então eu vou com a listrada mesmo, tá? Gente Uma dica pra quem tem gato Cachorro em casa São esses molhinhos aqui, ó Daí ele tira todos os pelinhos que ficam nas calças Principalmente calças escuras, sabe? Agora eu vou passar esse batom É o Cereja Ultra Matte da Avon Ele é lindo Para de rir Tchau Faz umas caras bem bonitas, né? Pra eu passar o batom Agora eu vou escolher um brinco Eu amo esse brinco aqui, ó Eu ganhei de uma leitora No encontrinho de Floripa E eu amo Eu sempre uso E essas pulseiras eu ganhei da Mil Bijus Eu também sempre uso Vou usar só pra variar um pouquinho Agora eu vou escolher um perfume Vou usar esse daqui Da Calvin Klein Eu adoro Ah, eu sei que vocês vão falar Pra passar o perfume Antes de colocar os acessórios Eu sempre esqueço Mas agora vai depois mesmo Então está pronto, gente Look escolhido O que vocês acharam? Batom mais escuro, assim É poderoso, né? Vocês viram que a maquiagem foi bem básica Mas eu coloquei um batom escuro Já dá um tchan Então é isso, gente Agora nós vamos pro cinema Eu espero que vocês tenham gostado Desse Se Arrume Comigo E se der um filme um pouquinho mais Pra vocês depois, tá bom? Um beijo Não esqueça de clicar muito no gostei De se inscrever no meu canal E de acompanhar os outros vídeos Que eu estou sempre postando, tá bom? Beijos! Nós estamos indo no cinema E eu gravei Se Arrume Comigo Acho que vocês vão gostar Fazia tempo que eu não gravava Ai, não tá focando Aí, ó Esse daqui é o meu look Mas depois vocês vão poder ver direitinho no vídeo, tá? Um beijo Bom dia Já chegamos em casa Eu adorei o filme O que você achou, amor? Muito bom Pode assistir Mix É bem legal Adorei Bem engraçado E encontrei uma leitora muito fofa lá no cinema A Raira Eu amei te conhecer Obrigada pelo carinho Obrigada por ter vindo falar comigo Eu adoro quando vocês vêm me cumprimentar Me dar oi Conversar Sério Eu adoro Podem vir quando vocês me verem na rua, tá bom? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Cliquem muito no gostei Que assim eu faço mais vezes Mais vídeos De se arrume comigo, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau O Fred também quer dar tchau, né, Fred? Tchau O que você tá olhando? Hã? Tchau O que você tá olhando? O que você tá olhando? Tchau